Música Fala galera, aqui é o Dude, mais um dia, mais um vídeo aqui para o canal E no vídeo de hoje vamos explorar os bugs mais divertidos de Rainbow Friends Capítulo 2 Que vão desde bizarrices até o maior mistério do jogo até agora O primeiro bug que eu quero mostrar aqui no vídeo é utilizando a mecânica de voo do amarelo Como vocês sabem, se o amarelo te pegar, ele vai te jogar no chão, te pegar com as garras e te levar até o ninho A não ser que você consiga pular no castelo pula-pula antes E também sabem que podemos utilizar os brinquedos do parque para nos esconder e proteger, certo? Agora, o que será que acontece se o amarelo pegar a gente no exato momento que a gente entrar no brinquedo? Veja nessa gameplay Já estou até um tempo aqui, tentando fazer esse bug aqui, mas é difícil, tem que acertar no tempo certinho Deixa eu atrair ele aqui E foi galera, foi! No momento que ele me joga no chão, você tem que entrar no brinquedo E aí, olha que beleza, o brinquedo sai voando galera, que loucura! Cara, deixa eu tentar pular aqui, peraí Ué, o brinquedo ficou lá em cima, e está funcionando ainda O brinquedo ainda está funcionando lá no céu galera, que isso? Cara, que viagem Esse é o bug mais maluco que eu já vi até agora, cara, que doideira Olha isso Meu Deus do céu galera Peraí, deixa eu ver aqui O que acontece se eu entrar no brinquedo aqui agora? Eu me teletransportei Eu me teletransportei galera Eu entrei no brinquedo lá na área do brinquedo E eu me teletransportei para onde eu soltei o brinquedo aqui Quando o amarelo me carregou Ficou faltando só testar mais uma coisa Que é se eu entrar no brinquedo Quando o amarelo estiver me pegando Sendo que o brinquedo não está mais aqui O que será que acontece galera? Vamos testar aqui e... O brinquedo se teletransportou para cá, meu Deus! Esse bug é muito bizarro, é muito caótico E agora eu quero ver o que acontece Se ele levar esse brinquedo até o ninho dele Vamos ver galera Eu não vou pular E vou esperar chegar no ninho para ver o que acontece Ah, que surpresa! O segundo bug que trago aqui no vídeo É utilizando o amarelo também Mas ao invés de bugarmos na hora que ele nos pega Temos que bugar na hora que ele vai nos soltar E se acertarmos o local de pouso certinho Conseguimos cair no pula-pula Mas pelo lado de fora do mapa Estou aqui então procurando o amarelo Para ver se eu consigo deixar ele me pegar E bugar para fora do mapa Vamos lá, cadê esse amarelo? Opa, cuidado aí com o verde rapaz Não deixa ele me pegar não Ah, o amarelo aí, beleza Vou deixar ele me pegar aqui E agora galera Agora é a parte difícil Porque eu tenho que fazer ele me jogar Num ponto certinho Eu tenho que cair em cima do castelo Mas pelo lado de fora do mapa E consegui! Consegui galera Consegui bugar E estou aqui do lado de fora do mapa Olha que loucura Consegui sair do mapa de Roblox E estou aqui do lado de fora Numa área completamente inacessível E vamos ver o que a gente encontra por aqui Já dá para ver a gente Ver a cerca elétrica aqui Dá para a gente ver aquela sala do depósito Onde tem a lata de tinta no chão Olha que legal galera Que é mais... Ih, caí aqui Ih, pera aí, não sei se eu vou conseguir voltar Mas beleza Ih, aqui tem aquela área Será que eu consigo passar aqui? Parece que dá para passar, né? Não tem nada Vamos ver Ih, não dá para passar não Eu vou esperar aqui Ver se algum rainbow me pega Pera aí Vou ficar aqui andando de um lado para o outro E esperando ver se algum rainbow vai passar aqui Olha o Blue Olha o Blue Me pega aqui Blue Vem para cá Blue Ah não O Blue não me viu aqui galera Poxa Ah, eu não consigo passar E os rainbows não conseguem me ver Ah, que chato Eu vou explorar o resto do mapa aqui Para ver o que mais eu consigo encontrar Pera aí Não dá para entrar aqui Não dá para entrar aqui Eu estou vendo se eu consigo voltar para o mapa de algum jeito galera Não estou conseguindo não Vamos ver o que eu encontro por aqui Acho que eu vou até a borda, hein? Vamos até a borda do mapa Ver o que a gente arruma aqui Ver se tem alguma coisa aqui Porque se não tiver nada Eu vou começar uma nova partida E para isso eu tenho que me jogar daqui Bom, acho que não tem nada Então vamos embora Ih, olha eu já caí galera Meu Deus do céu Eu caí na área dos carrinhos Mas sem os carrinhos Sem ativar nada Eu ainda tenho que encontrar os cilindros de gás Mas eu já estou aqui na parte dos carrinhos E andando Eu estou andando numa parte que só dava para a gente estar de carrinho Olha que loucura galera Estamos aqui na parte que o amarelo aparece Ih, olha ele ali Olha o amarelo ali galera Vamos ver o que tem aqui Essa parte aqui a gente não pode acessar de forma alguma Só bugando o jogo Vamos ver aqui Se isso daqui tem colisão Ih, tem colisão Que loucura Fora do mapa a maioria das coisas não tem colisão Mas aqui Onde a gente não tem como bater de carrinho aqui Tem colisão, vai entender Bom, mas isso é bom que a gente pode ir andando por aqui Bom, deixa eu ver se vai dar para voltar Eu quero descer essa escada aqui E depois ficar preso, né? Não, beleza Ih, não deu para subir Ah, deu, beleza É um pouco dificinho Mas tem como Então vamos vir aqui E a gente chegou no jardim Ih, mas essa parte aqui Eu acho que não tem como a gente seguir Porque o trilho não tem colisão E a gente não tem como chegar ali em cima Então beleza Vamos voltar pelo caminho que a gente veio Porque eu estou gostando muito disso aqui Ih, uma porta de saída Ih, não tem saída nenhuma ali rapaz Então eu vou vir por aqui mesmo Gente, que loucura Eu não estou acreditando que eu estou aqui sem o carrinho, cara Que viagem Olha isso Eu estou no meio do tesouro do amarelo E eu vou seguir o caminho Como se eu estivesse de carrinho mesmo E vamos ver o que mais eu encontro aqui pela frente, galera Vamos lá Estou chegando aqui, ó Aqui é mais ou menos onde eu caí, né? É, acho que foi depois dessa ladeira aqui Foi a parte que eu caí Agora eu vou para o outro lado É, eu caí em cima dessas dinamites aí Estamos aqui nas cavernas de cristal E agora virando aqui eu vou encontrar quem? A Ciano? Ela mesmo Vamos ver onde é que ela está Deixa eu ver se vai dar para voltar aqui Eu não quero descer e depois ficar preso Não, beleza É uma rampa, dá para voltar Olha, gente A Ciano Olha onde é que ela está Que loucura, galera Eu jamais poderia imaginar Que as coisas do jogo seriam assim, cara Eu estou achando isso daqui Incrível Incrível mesmo Que loucura Agora vamos ver Se eu consigo chegar nessa parte do lixo aqui, né? E será que vai dar para zerar o jogo, galera? Eu não sei não, hein Porque tem que ativar aquela cutscene da Ciano Vamos ver De repente a porta aqui está destrancada Vamos lá Deixa eu tentar aqui, galera Vamos ver o que a gente arruma por aqui Provavelmente a porta ali vai estar trancada Deixa eu explorar Porque normalmente a gente não tem tempo de explorar essa área E tem um saco muito doido ali Tem um vaso de flores Tem uma árvore num carrinho Parece cenário do parque, né? E de fato aqui a porta está trancada E infelizmente sem ativar a cutscene da Ciano Aqui a gente acaba parando num soft lock E não tem mais o que fazer A gente fica preso nessa sala aqui A única coisa que dá para fazer é sair do jogo Mas enfim Eu achei esse bug incrível Então vamos para o próximo Ainda no tema de sair do mapa Temos um bug já mais conhecido pela galera Que é justamente sair do mapa Mas pelo lobby do jogo Podemos atravessar a cerca E acessar a parte externa do mapa Então, galera Estou aqui no lobby E esse bug é facinho É só você se espremer aqui Do lado da placa de não entre Passar espremidinho Que você consegue passar de boa E aí você vai conseguir acessar já A área de fora do mapa do lobby Esse daqui é bem simples Acho que é o mais fácil de todos de fazer E aqui a gente pode ter um acesso A uma área que não era acessível anteriormente E poder ver umas coisas legais Então vamos lá Andando aqui para a esquerda A gente não encontra muita coisa A gente só consegue ver esse cubo Que a gente vai ver melhor ali Andando pela direita depois E aí a gente consegue ver essa roda gigante Que é a roda gigante do parque Que é muito legal Dá para ver ela direitinho Mas ela está flutuando fora do mapa A gente não consegue entrar Não consegue acessar Não consegue fazer nada Porém, se a gente vier aqui Pelo lado direito do mapa Ah, aqui tem coisa legal para ver, galera A gente vem andando aqui pelo meio das árvores E contorna tudo Para a gente chegar na parte de trás De onde começa o jogo para a gente Ou seja, na parte de trás do lobby Então a gente vem andando aqui Vai dando a volta por trás do mapa aqui Até a gente chegar naquela parte É, não dá para correr Tem que fazer uma maratonazinha aqui, né? É um pouco distante Mas chegamos E aqui a gente pode ver O final de Rainbow Friends 1 Essa daqui é uma representação Da parte final do primeiro jogo Onde o Blue fica preso E a gente consegue ver aquele cubo Que é para onde as pessoas se teletransportam Enquanto aguardam o jogo começar E os amiguinhos carregarem o jogo Para a partida poder começar E aqui a gente pode ver Exatamente o final do jogo E a porta onde o Blue fica preso E também a gente pode ver Essa porta lá do outro lado Então, galera Eu acho isso aqui muitíssimo legal É uma parte assim É um detalhe incrível Que a gente não poderia ter acesso normalmente Mas eu acho incrível Como é que tem um pedaço De Rainbow Friends 1 Aqui em Rainbow Friends 2 Mais uma vez Um bug relacionado ao voo do amarelo Estou começando a sentir um padrão aqui, hein, galera Mas pensem comigo Se o brinquedo buga daquele jeito Quando o amarelo pega a gente entrando nele Será que acontece parecido Quando ele pega a gente no kart? E a resposta é... Com certeza! Olha que doideira que acontece Vamos lá, cara Eu estou tentando aqui Já quase consegui Mas é um pouco difícil Porque assim que a gente encosta no kart Ele para de perseguir a gente Vamos ver se vai dar certo aqui Espera aí Espera aí, galera Só peço um pouco de paciência Ih, ih Deu certo, galera Ele me pegou E ele está voando com o kart Que loucura Que loucura, galera Eu estou voando com o kart Eu não estou acreditando Caramba Será que eu consigo saltar com o kart aqui No meio do mapa E sair andando de kart? Ah, não Eu perdi Espera aí Vamos tentar de novo aqui Porque eu achei muito legal Eu quero fazer de novo Deixa eu tentar aqui de novo Vai, amarelo Vai Isso Me pegou Me pegou Ué O kart sumiu Cadê o kart, galera? O kart desapareceu Espera aí Espera aí Eu tenho que ver aquele kart ali, cara O que houve com esse kart? O que acontece se eu entrar nesse kart? Será que dá? Ih O kart estava debaixo da terra, galera E eu vim parar no mundo invertido Mas eu estou preso Eu estou tentando andar aqui com o kart Ele até vai Mas eu não consigo ver Para onde é que eu estou andando E eu estou batendo nas paredes Mas eu consigo ver tudo aqui embaixo Que loucura, galera Eu estou vendo o mundo invertido A parte de baixo do mapa de Rainbow Friends Ih, eu saltei E eu caí aqui Eu consigo andar por aqui, galera Que loucura Que maneiro, cara Eu estou aqui na parte de baixo do mapa de Rainbow Friends E eu consigo ver tudo por baixo O cenário inteiro Olha o rio, galera Que viagem Muito maneiro isso aqui Dá para ver a floresta Nossa Dá para ver água Dá para ver as construções Dá para ver tudo O que é aquilo lá no fundo, gente? Cara, eu acho que é um Blue Ele é um Blue No formato de boneco de Roblox Que loucura, galera Olha lá É o Blue No formato de um boneco de Roblox Cara, o que ele está fazendo Flutuando ali? Para que ele serve? O que é isso, cara? Que viagem Caramba Nossa, fiquei hipnotizado aqui Mas peraí Deixa eu ver se tem mais coisa aqui Que dá para a gente explorar Aqui no mapa Porque isso aqui é muita loucura, galera Que viagem, cara Olha as construções todas A parte do kart, cara Vamos ver aqui Que aqui Eu sei que tem os três Rainbows Fundidos Em um só Vamos ver isso aqui Eu sei que é para cá Peraí, cadê? Ah, eles estão ali Vamos lá ver Vamos lá ver Que ali estão os três Rainbows O Yellow, o Green e o Blue Fundidos em um só, galera Olha Que loucura Olha que viagem que é isso aqui Nossa, esse bug também é muito doido É para deixar qualquer um maluco Olha isso, cara São os três Rainbows Fundidos em um só E viraram um monstro muito bizarro, cara Olha isso É um Blue Com um bico de Yellow Com a hélice nas costas E com braços de Green Que loucura, cara Que viagem isso daqui Nossa senhora Mas que coisa mais maluca O que vocês acharam disso aí, galera? Me diz aí Que viagem Nossa senhora Olha lá Dá para ver o mapa todo E o Purple Ele costumava ficar lá pelo fundo Mas eu não estou vendo ele O Purple está sumido Então, peraí, galera Agora eu quero saber O que acontece Se eu conseguir Andar com o kart aqui fora Será que dá, galera? Eu quero tentar essa parte De andar com o kart aqui fora Porque eu acho Que vai ser muito legal Vamos ver se eu consigo Ih, errei aqui Ih, o kart saiu voando Mas eu estou do lado de fora do mapa Será que eu não dá para passar aqui? Ah, deu Consegui voltar para o mapa, galera Ih, o kart está de pé E eu consigo andar com o kart aqui fora Ah, eu bati na madeira Peraí Peraí, cara Essa madeira aqui Como é que eu faço para passar aqui? Ah, não dá para passar da ponte O kart não tem força, galera O kart não tem força para passar da ponte Ah, não Ah, não Eu queria tanto andar com ele por aí Mas se não dá para passar na ponte Não vai dar para sair por aqui É o único lugar onde o kart passa Vai, vai, vai Ah, não deu Ah, que droga Eu tentei aqui, gente Passar em um monte de lugares na ponte Um monte de vezes e não deu Mas olha isso Eu fico invencível Os rainbows passam por mim E eles não podem me acertar Porque eu estou dentro do kart Se desse para andar com esse kart Pelo mapa todo Ia ser muito roubado A gente ia ficar muito forte e invencível Mas infelizmente não dá Eu estou aqui há mó tempão Tentando sair daqui dessa área Já tentei sair pelos outros lados Mas infelizmente O kart não tem força para passar da ponte Mas eu achei muito legal O fato de que os rainbows Não conseguem pegar a gente aqui Bom, quem sabe a gente consegue descobrir Um jeito de sair daqui com esse kart, né? Mais um bug com o amarelo Coitado dele Pelo menos dessa vez Não tem nada a ver com o voo E sim com o seu ninho Pois vou mostrar para vocês Como eu buguei o mapa E consegui acessar o ninho do amarelo Além de vários outros lugares Até então inacessíveis Para fazer esse bug aqui, galera Ele tem um certo jeitinho Mas não é muito difícil não Primeiro você precisa vir nessa pedra aqui E precisa subir ela Já saindo um pouco do mapa, né? Nessa outra pedra aqui Você sobe aqui também Vem aqui na árvore E fica mexendo o mouse De um lado para o outro Ou virando a cabeça de um lado Pô, depende se estiver jogando no celular E aí você vai começar a subir aqui E beleza Subindo aqui Você pega aqui, ó Para a direita E vai ter que cair ali No riozinho congelado Ó, beleza Caímos aqui Já estamos em uma área bem legal Que é aqui da tirolesa, né? Mas a gente continua por aqui E olha onde é que a gente vai dar, galera No ninho do amarelo Isso mesmo Muito legal Dá para você brincar com seus amigos aqui Dar um susto neles, né? E a gente fica aí no ninho do amarelo Mas fora isso Tem outros lugares muito legais Que a gente consegue acessar com esse bug Como aqui em cima E em cima do telhado de várias casas Aqui a gente pode ter uma visão muito legal Do parque A gente consegue ver os monstros Onde é que estão os objetos Consegue ter uma visão muito legal E aqui a gente andando A gente consegue pular no telhadinho Dessa casa aqui E andando por cima desse Muro aqui de Cerca-viva, certo? Porém aqui tem uma Uma barreira A gente não consegue passar dessa parte Mas A gente pode tentar passar pelas outras partes E ver onde é que a gente consegue chegar aqui Porque a gente está numa posição Muito privilegiada Os monstros não conseguem pegar a gente aqui E a gente consegue observar tudo Ih, caí, galera Ih, caí Ih, caí lá embaixo dessa vez Nossa Caí no mundo invertido De novo, galera Tinha uma barreira ali E aí eu acabei caindo De cima do muro E o chão não tinha colisão E eu caí no mundo invertido Porém dessa vez Olha quem que eu estou vendo ali, galera Olha quem que eu estou vendo ali Se eu não me engano Essa névoa É a do Purple Mas eu não estou vendo as mãozinhas dele Cadê ele? Que que houve? Ele está um pouco diferente dessa vez Não está não, galera? Vocês já viram ele assim? Cadê o Purple, rapaz? Tem um negócio ali no chão Eu não sei o que que é E eu vou te falar Que quanto mais perto eu chego Mais com medo eu estou de olhar isso Que que é isso, galera? Que coisa mais maluca Olha Que que é isso? Ah, são os braços do Purple Meu Deus São os braços do Purple E dessa vez eles são apenas braços E aqui você não pode me pegar, Purple Ah, que loucura, galera Que que houve que ele está diferente dessa vez? Da outra vez ele estava assim, ó Vocês lembram? Tinha os bracinhos e as perninhas E aqui a gente andando nessa parte também A gente consegue ver Olha isso, galera Uma caixa preta Com o jump scare do Purple Que loucura Isso deve ser alguma mecânica do jogo Que eu não entendi muito bem como funciona Mas deve facilitar pra eles Vocês não acham? Galera Em sexto e último lugar na nossa lista Temos o que, na minha opinião É o maior mistério de Rainbow Friends E que só é acessível Através de um bug Mais especificamente O bug de subir no ninho Se você for no ponto exato E conseguir cair na posição correta Um item e uma sala misteriosa serão revelados Se alguém tiver alguma ideia do que esse item possa ser Por favor, escrevam aqui nos comentários Porque eu estou encucado com isso Morrendo de curiosidade Mas chega de enrolação E vamos ver do que se trata esse mistério Galera, eu estou andando aqui Eu vi esse negócio Mas eu não consegui chegar lá ainda E eu vou tentar chegar aqui agora Se você vier por esse caminho Aqui vai ter uma barreira Logo aqui Se você cair no ponto certinho Dá pra ver um item rosa Dentro de uma sala Mas eu não consegui acessar E eu vou tentar acessar lá agora Pera aí Eu tenho que vir bem no cantinho Cair aqui Beleza E agora eu vou ter que cair apertando pra frente Vamos lá Opa Consegui cair na sala, gente Olha que loucura Esse pra mim É o maior mistério de Rainbow Friends 2 até agora Que raios é esse item rosa Que raios é essa sala Pra que que serve isso Por que que isso tá aqui Galera São muitas perguntas que eu não sei responder E isso me deixa maluco O que que eu tô fazendo aqui Por que que essa sala tá aqui O que que é esse item, meu Deus Eu preciso da ajuda de vocês Pra ajudar a desvendar esse mistério, galera Porque eu estou completamente encucado Com o que que é isso E o que que isso tá fazendo aqui, galera Uma área fora do mapa Acessível apenas dessa forma Com um item muito esquisito Que é um paralelepípedo rosa Com um cilindro amarelo enfiado nele E eu não faço a menor ideia do que que é isso A referência ao que que é Ou por que que isso tá aqui Galera, me ajuda aí nos comentários, por favor Então foi isso, galera Um bug mais bizarro do que o outro Vocês não acham? Agora, não se esquece de deixar aquele like E comenta aqui embaixo Qual foi o seu bug preferido E se não souber Comenta aí qualquer coisa Sei lá, comenta Bacalhau É, a palavra de hoje é Bacalhau Porque quando você curte E comenta aqui no vídeo O YouTube entende que o vídeo é legal E espalha pra mais pessoas E só assim aumentamos o tamanho do nosso Duo Diverso Muito obrigado pela visualização de vocês O vídeo vai ficando por aqui Aquele abraço E fui! E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma